Não Fique Aí Parado Assistindo a solidão Estás no vale de amargura Já tentou buscar a cura Mas só encontrou a dor Sei que olhas no espelho Só reflete os olhos vermelhos Isso só te traz desgosto Pra chorar esconde o rosto Não consegue ser feliz Eu sei que não é fácil ter o estado Sei que você tem clamado E não tens uma resposta Você pode chorar a noite inteira Mas quando raiar o dia Também vem a alegria Chegou o momento De você colher Todos os teus sonhos não irão morrer Teus anseios Deus veio colher Amigo de Deus Irmão você é Ele te carrega na palma da mão És a menina dos olhos Eu sei que não é fácil ter o estado Sei que você tem clamado E não tens uma resposta Você pode chorar a noite inteira Mas quando raiar o dia Também vem a alegria Chegou o momento De você colher Todos os teus sonhos não irão morrer Teus anseios Deus veio colher Amigo de Deus Irmão você é Ele te carrega na palma da mão És a menina dos olhos E Deus Chegou o momento De você colher Todos os teus sonhos não irão morrer Todos os teus sonhos não irão morrer Teus anseios Deus veio colher Amigo de Deus Irmão você é Ele te carrega na palma da mão És a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Oh, de Deus Oh, de Deus Ele te carrega na palma da mão Eu te carrega na palma da mão Eu te carrega na palma da mão Eu te carrega na palma da mão